Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Extreme Destroyers, dessa vez aqui galera Tô trazendo aí pra vocês mais um vídeo e galera, hoje eu estou no Hypixel, no Sky Wars E galera, eu tô gravando esse vídeo pra agradecer aos 140 inscritos que o canal atingiu Eu sei que a gente ia fazer o Hypixel de 100 inscritos, mas deu tudo errado pra gente Mas a gente vai tentar melhorar várias coisas no nosso canal O Henrique, não, a gente vai criar um segundo canal Que vai ser de curiosidades sobre o mundo, não, curiosidades sobre desenho Tipo, Creepastas, essas coisas Creepastas é easter eggs, um monte de coisa E a gente tá pensando em fazer uma live Bom, o Henrique já não sabe, né? Mas eu tô pensando em fazer uma live de 200 inscritos Pra quando o canal atingir 50 inscritos Quer dizer, 50 não, 50 já passou, né? Então o canal atingir 100... 200 inscritos Galera, desculpa, eu já não tenho nem palavras pra descrever Como eu tô feliz No começo, tipo, eu achei que o meu canal não ia crescer Porque a gente ia ter no máximo uns 40 inscritos E ninguém ia mais do nosso canal Então É bom ver aquele ganho que ele tá crescendo E... Eu não tenho nada pra falar O Henrique deveria estar aqui Mas, né? Eu tô gravando esse vídeo pra mostrar que eu realmente Gostei de ter chegado e debatido essa marca Meu canal... O nosso canal, né? Vocês que fazem o canal Não eu e o Henrique Mas sim vocês Eu nunca achei que a gente chegaria a essa marca tão rápido Tipo, em menos de um ano A gente já tá com quase 200 inscritos Isso mostra que vocês realmente Tipo, gostam do canal Extreme Destroyers Então A gente Teve uma época Galera Teve uma época que eu e o Henrique Tava pensando em desistir Tipo, do canal A gente tava pensando em desistir Então Só que aí Só que aí Eu falei Não, mano Não vamos desistir Isso aqui É o que a gente sempre quis Fazer um canal Tipo, o Henrique Foi naquela época Quem lembra, lembra Que eu até cheguei a fazer um vídeo Falando Que o Henrique queria largar O Extreme Destroyers E Não gravar mais vídeo E muito obrigado mesmo De coração Por vocês todos Todo mundo que se inscreveu Todo mundo que curte Os vídeos do Extreme Destroyers E É isso Eu vou O canal ficou Esse tempo sem vídeo Porque eu tava pensando Em todas as coisas Que a gente ia fazer E É isso, galera Não tenho mais nada pra falar Aguardem Que vai vir mais vídeos E também Verá E também vai vir várias coisas Ok Então é isso Um grande abraço Fiquem bem Até mais Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem